O canal I3 está a lavar a sua horta e tem aqui um jovem agricultor, isto é para saber quem é que quer casar com o agricultor, não é meu vizinho? O que é que achas aqui de quem quer casar com o agricultor? Olha eu acho que é um bom partido, também estás aqui nesta para entrar aqui no... É, eu tenho que ter a autorização, tem que ter a autorização. Achas que vai ter muitas agricultores, vai ter muitas fãs? Sim, 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 muitas montes. Eu não sei, só que não sei. Fala, falta! Olha aí, fica logo! Fala, falta! 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 Música Música